Cara, ontem foi domingo e ontem eu fui num show com a Amanda de graça no Centro Cultural de São Paulo Era um show de um grupo de rap chamado Záfrica, muito bom aliás, eu recomendo vocês a darem uma procurada Nesse show a gente notou que tinha crianças na plateia e eu lembrei de quando eu era criança Ia tipo numa festa ou num show com algum parente meu e eu achava muito louco, tá ligado? E eu fiquei feliz por aquelas crianças estarem ali, porque com certeza na cabeça delas elas devem estar achando muito louco aquele rolê Inclusive uma delas subiu no palco e cantou com o vocalista, se liga Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Universo E eu quero falar sobre algo hoje que é algo que tem sido dito a mim por muitas pessoas Tipo, uma grande quantidade de gente tá vindo me mandar mensagem sobre isso Que é sobre inspiração Com o vídeo que eu fiz pra Amanda, muita gente veio me agradecer Porque não só o meu vídeo pra Amanda, mas tipo, os vídeos que eu crio pro meu canal Eles deram outras perspectivas, outras visões de mundo Abriram a cabeça de uma certa quantidade de pessoas E eu quero falar sobre isso Sobre a cadeia da inspiração Mas antes, eu vou contar uma história que talvez vocês não conheçam É uma história sobre mim É a história de quando eu descobri o que eu queria fazer da minha vida Eu terminei o colégio em 2012 Eu tava com 17 anos E depois disso eu não tinha ideia do que fazer da minha vida Eu via os meus colegas entrando em faculdades Com algum tipo de destino já certo Mas eu não tinha nenhum Eu não sabia o que fazer da minha vida Eu tinha algumas habilidades Eu tinha certo viés artístico já naquela época Só que eu não tinha ideia do que seguir Não era nada muito específico assim, sabe Eu gostava de escrever Eu sabia desenhar Não tinha relação nenhuma com fotografia e com filmagem Mas eu literalmente não sabia pra onde ir Não sabia qual caminho seguir E aí, no final de 2012 Eu decidi que eu iria fazer uma faculdade Eu escolhi a faculdade de uma forma totalmente comercial Eu vi uma lista sobre faculdades E aí eu pensei na que poderia mais dar dinheiro pra mim No caso foi uma faculdade de comércio exterior Eu falei isso pra minha mãe Ela curtiu, ela me apoiou e tal E no começo do ano eu me inscrevi na faculdade de comércio exterior Eu vivi o dia a dia de faculdade durante seis meses Passei um semestre estudando comércio exterior E eu percebi que era algo que não tinha nada a ver comigo E era algo que eu definitivamente não ia querer fazer pelo resto da minha vida Depois desses seis meses Eu tranquei a faculdade E depois disso Veio uma época muito difícil pra mim Porque No mesmo ano eu tinha perdido a minha avó Então Depois que eu saí da faculdade Eu fiquei tipo num limbo absurdo Porque eu me achei totalmente inútil Inútil, tá ligado? Eu não sabia o que fazer da minha vida E eu passei desde 2013 Até Até meados de 2015 Ou Meados de 2015 Sem saber o que fazer da minha vida Eu tava perdido Eu tava tipo Num buraco enorme Sem propósito nenhum Sem saber o que fazer Até que de repente Eu conheci os vídeos de um cara Chamado Casey Neistat Talvez você tenha ouvido falar de Casey Neistat Hoje em dia ele é um youtuber muito famoso Ele é um youtuber e um cineasta americano Que Quando era jovem Decidiu ir pra Nova York Pra tentar a vida E ele descobriu Sua paixão por cinema E por filmar as coisas Nisso ele comprou O primeiro iMac Que era aqueles de tubão Que era o primeiro computador Que dava a possibilidade De se editar vídeo Ele gastou O limite do cartão de crédito dele Comprando esse iMac E uma câmera Ele trampava De lavador de pratos Num restaurante de Nova York E ele Estourou o limite do cartão Comprando essas duas coisas E essas duas ferramentas Eram o necessário Pra ele começar E desde então Ele tem uma carreira Acho que de quase 10 anos Já se eu não me engano Ou até mais Não lembro direito Mas ele já criou muita coisa E todas as coisas Que ele criaram Eram coisas Que ele aprendeu sozinho Que ele descobriu sozinho O formato Ele próprio criava E isso foi algo Que quando eu vi Eu fiquei abismado Eu falei Cara Eu quero fazer isso E o pior Não foi só Cara eu quero fazer isso Foi tipo Cara eu acho Que eu consigo fazer isso Eu acho que eu consigo Fazer isso bem Porque como eu disse Eu já tinha um viés artístico Então eu já tinha um tipo De visão Que já tava instaurada Na minha mente Mas tava guardado Sabe Tava secreto Ali no meu cérebro E quando eu vi isso Virou uma chave Na minha cabeça Eu falei Cara Eu acho que é isso Que eu quero fazer Na minha vida Então eu comecei a procurar Então eu comecei a procurar Sobre isso Eu comecei a estudar Sobre isso Eu passei a estudar Edição De vídeos Eu comprei A minha primeira câmera Tá aqui Pera aí Deixa eu pegar Essa foi a minha primeira câmera Eu acho que eu já mostrei Ela em algum vídeo Ela tem um visor Que vira Eu filmei o Razões pra Viver Com ela Eu filmei Tudo que foi antes disso Com ela Ela tá aqui até hoje E desde 2016 Eu comecei a produzir Minhas primeiras coisas Eu produzi meus primeiros curtos Assim né Que eram ideias que eu tinha E o meu canal Ele foi Ele na verdade Não foi criado pra ser um canal Ele foi criado Pra ser o meu laboratório de experiências Lá eu postava meus primeiros curtas Eu postava vídeos falando com a câmera Sobre pensamentos Então esse canal não é simplesmente um canal Ele foi tipo O meu espaço na internet O meu lugar na internet Onde eu poderia testar minhas coisas E falar comigo mesmo Só que na verdade pra uma câmera E mesmo na época que eu lancei meus primeiros vídeos Meus primeiros curtas E tal Muita gente já me falava Que tipo O que eu fazia era inspirador Que o que eu falava era inspirador Por exemplo Você pode ir nos comentários De algum vídeo meu De tipo 2016 Há dois anos atrás E ver que lá já vai ter Já vai ter gente comentando algo Como que você faz é inspirador E eu adoro seu conteúdo Muito obrigado por produzir vídeos E continue fazendo Então vocês que chegaram agora E estão achando as coisas que eu crio Inspiradoras Essas coisas que eu criei Criaram algum impacto em vocês Muito obrigado por isso primeiramente E saiba que isso é uma cadeia A inspiração acontece Em uma forma de cadeia Esse cara O Casey Neistat Me inspirou E me ajudou a descobrir O que eu queria fazer da vida E o que era bom fazendo da vida Eu tenho certeza que antes dele Algum outro artista Algum outro cara Também inspirou ele A descobrir isso E agora vocês E agora vocês tem uma visão Sobre o que podem ser bons O que podem ter uma vocação O que podem fazer pelo resto da vida Talvez nem isso Talvez nem chegue a esse ponto Mas talvez chegue ao ponto Simplesmente de tipo Abrir a sua mente Para algo novo Para um olhar Que você não enxergava Para algo que você não via Ou nem sabia que gostava Esse é o papel Da inspiração Assim como eu estou inspirando vocês Agora É muito possível E muito provável Que num futuro Vocês sejam A via de inspiração De outras pessoas E assim se dissemina a arte E assim a humanidade caminha E assim nós Trabalhos surgirão E todo esse movimento De criação Nunca vai parar Nunca vai chegar ao final Porque a inspiração É uma cadeia Então era isso que eu queria dizer Eu queria falar sobre Esse tipo de movimento Que é um movimento tão forte E tão grandioso Que ele simplesmente acontece com você E ele é um divisor de águas Porque antes disso Sua vida era uma E depois disso Ela pode se tornar outra Tudo pode mudar Depois da inspiração Que você teve Você pode criar uma obra Que pode ser grandíssima Pode ter um reconhecimento enorme Só da inspiração Que você teve De algo ou de alguém Então Era sobre isso que eu queria dizer Eu tenho recebido Muitas mensagens Agradecendo Por tê-las inspirado Muito obrigado por isso Eu fico gratificado Pra caramba Com isso E esse é o papel De alguém que cria De alguém que inspira O papel é você Disseminar O que você sabe O que você já viveu Passar pra frente Esse poder Essa visão Pra que outras pessoas Levem esse tipo de arte A frente E pra que a humanidade Siga criando Era isso que eu tenho a dizer Muito obrigado Por ter visto esse vídeo Obrigado Por ser um inscrito Eu acho que eu vou ser um inscrito Se você for um inscrito Aguarde por novos vídeos Se você não é Por favor Se inscreva no meu canal A gente tá crescendo Eu tô postando mais vídeos Eu tô trabalhando Em mais vídeos Eu tô tendo mais ideias Que virão em breve Se você conhece alguém Que possa gostar Esse canal Por favor Divulgue pra essa pessoa Porque a gente tá criando A gente tá crescendo E tá criando Uma comunidade legal aqui Me sigam no Instagram Se você ainda não me seguiu ainda É Bru.pls Eu vou deixar o link Na descrição E é isso Até o próximo vídeo Eu tenho um próximo vídeo Que é o de perguntas e respostas Que eu gravei com a Amanda E eu falei no último vídeo Ele vai ser lançado em breve Mas é isso Logo mais eu estou de volta Até logo mais Estamos todos de volta E muito obrigado pela audiência E até mais